O tucano Firmino Filho prefere não entrar na polêmica das datas para a convenção do PMDB, que divide o pré-candidato Marcelo Castro e o governador Zé Filho. Nós estamos esperando o PMDB e que ele defina a sua data. O presidente Marcelo já afirmou que vai ser no dia 15 e nós vamos esperar que o PMDB realize. Tradicionalmente os partidos colegados fazem as convenções no mesmo dia. Então nós estamos esperando a definição do PMDB para que nós possamos ter a definição do PSDB. Vamos fazer uma festa bonita em conjunto, sem dúvida. Mas o prefeito Firmino Filho também deixa clara a sua preferência política na polêmica que hoje divide o pré-candidato Marcelo Castro e o governador Zé Filho. Situação que pode comprometer a consistência da aliança PMDB, PSDB e PSB. O Marcelo tem a maturidade, tem a liderança, tem a sabedoria, tudo isso necessário para conduzir essa coligação nesse momento. Eu não tinha muita aproximação com o Marcelo até o deflagrado desse processo a partir de janeiro. E durante esse período eu tenho me impressionado com a tranquilidade, com a paciência, com a sabedoria do Marcelo na produção de todo esse processo.